Tu és o dono do meu barco, que faz cessar a tempestade Manda o mar inteiro se acalmar, diz que em fé devo permanecer Tu és o dono do meu barco, que faz cessar a tempestade Manda o mar inteiro se acalmar, diz que em fé devo permanecer Jesus me afasta ao medo, mestre, me ensina a confiar O barco da minha vida em Tuas mãos e os sonhos do meu coração Jesus me afasta ao medo, mestre, me ensina a confiar O barco da minha vida em Tuas mãos e os sonhos do meu coração O seu vento sopra fora